Você está estudando para o concurso da Prefeitura de Itaguaí e precisa aprender a resolver as questões da CEPERG? Se a sua resposta for sim, vem comigo até o final que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como resolver as questões da CEPERG para a Prefeitura de Itaguaí. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. Mas Renato, como é que eu me inscrevo e eu ativo as notificações? Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, clica em inscrever-se e depois vai ter um sininho, aperta o sininho e você vai receber todas as notificações e tudo, é muita coisa, tem um vídeo todo dia. E agora vamos começar. Galera, a primeira coisa para você aprender a resolver as questões da CEPERG é você aprender a interpretar os problemas. E para isso nós usamos o método dos 50. Essa questão aqui é bem direta. O resultado da expressão vale e se é uma potência. Então você tem que resolver potência. Beleza? É isso. Então vem comigo. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Galera, você provavelmente por aí vai achar que tem que fazer 2 elevado a 3 ao quadrado. Ah, eu multiplico esses dois e vai dar 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 dá 64 e tu marca na letra B. Por favor, pelo amor de Deus, a aluna MPP não faz isso. Isso está errado. Por que isso está errado? Repara uma coisa. Vou até apagar. Repara uma coisa. Se você reparar, o expoente também é uma potência. Reparou? Se você olhar direitinho, você vai ver que o expoente também é uma potência. Então o que você vai fazer? Você vai fazer de cima para baixo. Vai repetir o 2 e vai fazer de cima para baixo. Vai fazer essa potência de cima primeiro. 3 ao quadrado. Como é que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Tudo bem? 3 vezes 3 dá 9. Então isso é 2 elevado a 9, na real. Entenderam? Sempre que for desse jeitinho aí, você faz. Você deve estar aí o tempo todo falando. Renato, e quando tem que multiplicar, galera? Você tem que multiplicar quando tiver o parênteses. Se tiver o parênteses, aí sim você vai multiplicar. Então deixa eu ver se eu entendi. Se tiver o parênteses, eu multiplico. Se não tiver o parênteses, eu faço a potência de cima para baixo. Exatamente. 3 ao quadrado está aqui. Isso é 3 vezes 3. Beleza? Você faz de cima para baixo. O momento, depois que você fez que 3 vezes 3 é 9, aí você vai resolver essa potência aqui que foi formada. que é 2 elevado a 9. Tudo bem? Mas, Renato, como é que eu resolvo 2 elevado a 9? Aí é engolir o choro e fazer a conta. Não tem macete, não tem nada. Vai. 2 vezes 2, 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 vezes 2. Não tem jeito. Só conta para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? E aí fazer a conta. 2 vezes 2, vou falar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 36, 36, não. 32. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Vez 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. 512, está aí, 512. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Letra D de dado. Show de bola? Maravilha. Parece brincadeira, mas não é. Isso não caiu na prova. Caiu na prova dessa perda e por isso que eu trouxe. E cai direto e você não pode errar, porque essa daí é o bicho. Muita gente vai errar, você vai ficar na frente. Sério? Sério. Muita gente erra mesmo. Eu estou falando muito sério quanto a isso. Agora vamos lá para a próxima questão. A figura abaixo mostra a planta de um terreno. A área em cinza, vale. Aí você, ai meu Deus, geometria começa a tremer. Então para de tremer, porque vai cair na tua prova. Vai cair. Uma das questões vai ser de geometria. Pelo menos uma. Vou falar uma para ficar garantido. Vamos lá. Área, você precisa saber. É a área das principais. Trapézio, retângulo, triângulo. Nesse caso, essa figura aqui, eu tenho um quadrado, que é esse aqui de vermelho. Está vendo? Vou botar aqui de vermelho. Um quadrado, que é esse aqui de vermelho. Correto? Eu tenho um quadrado, que é esse aqui de vermelho. E tem um triângulo, que é esse aqui que eu vou botar de azul. Você tem duas figuras. Um quadrado e um triângulo. Correto? Essa figura aí, onde está a área cinza, ela não é uma figura geométrica só. Você vai ter que fechar. Então, o que é que você pensa? Na Vunesp, quando pedir área pintada, área de cinza, às vezes fala área achurada, pensa em fazer pela exclusão. O que é fazer a área pela exclusão? Já vai preparado, hein? O que é fazer a área pela exclusão? Você está vendo. Para você chegar na área cinza, o que você pode fazer? Você pode pegar a área do quadrado e diminuir da área do triângulo. Isso que você pode fazer. Então, para você chegar na área cinza, o que você pode fazer? Pegar a área do quadrado, de tudo, e tirar aquela área do triângulo. Pensa comigo. Se eu pegar essa área vermelha toda, e tirar essa área aqui, eu chego nessa daqui. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá? Primeiro, como é que eu faço para achar a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Tudo bem? Qual é o valor do lado desse quadrado? É 4. Então, aqui fica 4 ao quadrado, que dá 16 metros quadrados. Tudo bem? Calculo a área, a unidade sempre ao quadrado. Renato, e como é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura divididos por 2. Tudo bem? Base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base? 2 vezes 2 divididos por 2. Por quê? A base está aqui e a altura está aqui. Aí vem os matemáticos de plantão aí. Renato, mas isso não é base. Isso é cateto. Isso na altura, isso é cateto. Então, matemático de plantão, você deveria saber que o produto dos catetos é igual ao produto da base da hipotenusa pela altura, que é a base pela altura. Então, dá no mesmo. Tá bom? Então, chega de mimimi. Corta esse 2 com esse 2. Isso daí vai dar 2 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área cinza, viu? Zero trauma. Vamos lá. É a área do quadrado, que é 16, menos a área do triângulo, que é 2. 16 menos 2 dá 14 metros quadrados. Então, tá aí. Quanto deu? 14 metros quadrados. Marco V da vitória. Letra E. Muito bom. Esse 2zinho era pra estar em cima, não saiu, né? Mas, entenderam? Pega essa visão da exclusão a tudo menos o que eu não quero ali. Pega essa visão. Vocês vão usar muito, mas muito na CEPERD, cara. Tu tá aprendendo a resolver as questões da CEPERD. E se tu seguir, vai acontecer com você igual aconteceu com o Emanuele. Olha pra cá. Espero que o meu depoimento sirva para chamar a atenção das pessoas que ainda têm dúvidas em relação à qualidade do MPP. Bom, venho agradecer ao tio Marcão, ao tio Renato, é uma brincadeira que a gente faz. Pois, graças a seus ensinamentos, eu fiz uma pontuação 4 de 5 na parte de matemática RL do concurso nacional da EBCERD. Concurso nacional, cara, veja que nível eu cheguei. E foi justamente graças a esses dois professores maravilhosos que eu consegui. Esses dois feras ensinam matemática RLM, RL, raciocinóis, numa facilidade que faz até o aluno crer que é capaz de resolver questões sejam de concurso, né? Até o aluno crer que é capaz de resolver questões sejam de concurso, sejam de concurso, sejam de concurso, ENEM e afins. Pois, de fato, proporciona uma preparação de qualidade. Muito obrigado. Então, olha só. Ela falou aqui no final, até porque eu não li a frase toda, né? Ela falou, esses dois feras ensinam matemática e RL em mais facilidade que faz até o aluno crer que é capaz. É porque você é capaz. O problema é que você não crer que você é capaz. Você é capaz de resolver. E assim, não tem milagre. O método MPP não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. O método MPP é o método de ensino de matemática. Vou além. Ele é muito mais do que o método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformações de vida, realizações de sonhos e quebras de paradigmas. Por quê? Você nunca aprendeu e com o método você vai ver que dá para aprender. É fácil? Não. É simples. É simples. Por que não é fácil? Porque não depende de mim nem do Marcão. Depende mais de você. Nós não temos como fazer a sua parte. O nosso melhor nós fazemos diariamente. Agora você tem que fazer o seu melhor com método. É 50% a gente e 50% vocês. O nosso melhor a gente está fazendo aqui diariamente. Agora você tem que fazer o seu melhor com método. Bota em ação. Olha aí, Emanuele, o caso. Então, ó. Numa facilidade faz até o aluno crer que é capaz de resolver questões. Seja de concurso ou nem afim. Então, é porque você é capaz, cara. O que a gente faz é mostrar para você que você é capaz e você vai lá e faz. Está aí. 4 de 5 questões. Ela nem acreditou. Ih, mas eu sempre acreditei. Então é isso. Emanuele, muito obrigado pelo retorno. Esse é o nosso combustível. É isso que faz o nosso coração pulsar de verdade. Saber que nós estamos transformando suas vidas. E também, o seu sonho é o nosso sonho. Uma vez me perguntaram, Renato, qual o teu sonho? Eu falei, é o sonho dos meus alunos. É esse. Eu sou realizado com isso. Vamos lá. Seguir. Bora. Questão legal aqui, ó. Um determinado produto é vendido a um valor 25% maior do que o seu preço de custo. Dessa forma, o lucro que se obtém na venda desse produto em relação ao próprio preço de venda. Dê muito cuidado. Porque o inimigo quer agir. Aí você já marca 25%. Toma cuidado. Vamos lá. Você tem que saber essa noção que venda é compra mais lucro. Show de bola? Compra mais lucro. Beleza? Venda, compra mais lucro. E aí, o que ele diz? Ele diz que é vendido 25% maior do que o seu preço de custo. Então, vou botar aqui. Venda, custo e lucro. Ele disse que ele é vendido 25% maior do que o seu preço de custo. Ele deu algum valor aí? Não. Questão de porcentagem que não dá nenhum valor, você vai botar que é 100. Eu vou botar aqui o custo é 100. Tudo bem? Se o custo é 100, a venda vai ser 25% a mais maior. Ou seja, eu vou achar 25% de 100, que é 25. E aí, o preço de venda passa a ser 125. Deixa eu fazer um negócio aqui que todo mundo se enrola e eu acabei esquecendo de botar. Quando tu botar valor, bota, eu botei 100. Por que eu voltei aqui? Eu botei 100. Por quê? Porque é 100%? Não. Eu vou botar aqui, um cifrão de 100 para você lembrar que é valor. O preço de venda, que a questão falou, é 25% maior. Então, é 25% de 100, né? Quanto é 25% de 100? 25. Então, aqui, a venda vai ser 125. Por que a venda vai ser 125, Renato? Porque o preço de custo foi 100 e eu vendi 25% maior. Ou seja, eu vendi com 25 reais a mais, se quiser. Daí, qual foi o valor do lucro? O lucro é 125 menos 100, né? O lucro foi de 25. Show de bola? Esse foi o lucro. Tudo bem até aí. Por que eu fiz questão de colocar isso com um cifrão? Por que, galera? Você ia pensar que era 25% e ali na letra B, não ia? Igual um tarado ali, uma tarada. Literalmente, mas não é por aí. Por que a questão vem aqui e fala, dessa forma, o lucro que se obtém na venda desse produto em relação ao próprio preço de venda. Ou seja, eu tenho que comparar em relação ao preço de venda. Qual o preço de venda? 125. Então, ele é 100%. Lembra, a referência é o total, logo é 100%. Então, 125 é 100% e 25 é X%. Acabou. Tudo bem? multiplica cruzado. Lembra disso? Porcentagem, arma regra de 13 faz. Multiplica cruzado, fica 125X igual a 25 vezes 100 que é 2,5. 125 está multiplicando, vai para lá dividindo. Agora, pega esse bizu aqui que ele é muito poderoso, mas muito, mas muito poderoso. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número em todas ali, na letra A é 2, na letra B é 2, na C é 3, na D é 4, na E é 5. Então, o primeiro número só pode ser 2, 3, 4 ou 5. Vamos ser sinceros. Você perde o maior tempão pensando qual número vai multiplicar. A partir de agora, não mais, porque ele já está ali. o 2, né? O 2, 2 vezes 125 é 250, zerou. Quanto deu aí? 20, tá legal? 20 por cento. Qual é o meu gabarito? Fala que eu quero te ouvir. Letra A. Muito bom. Marca o V da vitória. Letra A. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora lá para a próxima? Bora lá? Bora lá. Observe a figura plana apresentada abaixo. Tá aí. Nessa figura a medida do segmento de reta AB, né? Ele quer AB. AB aqui, tá? Tá meio estranho AB aqui, ok? A, B, C, D, A. Tudo bem? AB ali. Ele quer esse segmento que é X. Aí você, ai meu Deus, galera, de repente você não conhece a semelhança de triângulos. Mas deixa eu te falar, se você tem triângulos e quer achar um lado, você vai usar a semelhança. Você usa duas coisas, na maioria dos casos, né? Se você quer achar o triângulo, você tem dois triângulos e quer achar o lado, você usa a semelhança. Por quê? Porque esses lados aqui são paralelos. Olha esse dois de laranja aqui, ó. Esse de laranja é paralelo a esse de laranja. Por que eu sei? Porque ali vale 90 graus, né? Deixa eu... Ficou horrível. Tá? Deixa eu pegar... Ó. Como ali vale 90 graus, esse de laranja é paralelo a esse. Show de bola? 90 graus é paralelo. E aí, se eu tenho dois lados para dois triângulos e tem dois lados paralelos, eu uso semelhança para achar o lado. Para achar o lado, eu uso semelhança. E a semelhança tem que ser dos triângulos. Então, eu vou separar os dois triângulos. Olha para cá. Pensa comigo aqui. Pensa comigo. Eu tenho o triângulo AB, ABE, que eu vou botar aqui. Separar para ficar mais fácil para você ver. Aqui é A, aqui é B, e aqui é A. E eu tenho o triângulo ACD, que é maior. Então, eu tenho o triângulo aqui ACD, que é maior. Tudo bem? No ABE, AE vale 4, e aqui vale X. No ACD, aqui vale 5, porque vale 5, que é 4 mais 1, aqui vale 3. Pô, Renato, quanto vale aqui? Aqui, galera, você tem que ter na mente, é um triângulo retângulo. Vocês tem que ter na mente os triângulos pitagóricos para ganhar tempo. Toda vez que os triângulos, que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Mas, Renato, eu não sei quem é cateto, quem é hipotenusa. Hipotenusa de frente para o ângulo de 90. O resto, cateto. Tá bom? Hipotenusa, cateto. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Isso. Ah, mas como é que eu sei disso? Tem que estar na tua mente. Ah, mas eu não sabia. Tá sabendo agora que eu falei. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Ó, a hipotenusa é 5, um cateto é 3, logo, esse aqui só pode ser 4. Nem conta você faz. É bom saber isso. Senão, você teria que jogar pitágoras. Tá bom? Dá o teu print aí. Você é o senhor, senhora do print. E vamos aqui comigo. Agora, eu vou fazer o quê? Lembra, paralelou, semelhançou. Por quê? Lados paralelos, semelhança, pra achar lá. Agora, eu vou montar uma proporção. Que proporção? X vai estar pra 4. X vai estar pra 4. Assim como, 4 vai estar para 5. Acabou. Só montar essa proporção. Opa, só o vermelho. Só montar essa proporção e ser feliz. Beleza? Monta essa proporção. Show de bola? Sempre assim. Armei, separei os triângulos. Como são paralelos ali, eu pego os lados que estão juntos. X vai estar pra 4. Assim como, 4 vai estar pra 5. Show? Multiplica cruzado, por favor. Vai ficar 5X igual a 16. X é 16 dividido por 5. E aí, X vai ser 3,2. Beleza? Renato, tem algum macete pra fazer essa conta? Quando você for dividir por 5, tem. Sempre que você for dividir por 5, na real, você vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí, aqui fica 32. Aqui fica 10. Voltou uma casa 3,2. Show de bola? Qual é a letra? Letra B. Marco V da vitória. Show? Maravilha. Zero trauma. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Tranquilo? E agora, minhas redes sociais estão aqui. Se você quer mais conteúdo, aí estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. E muito mais importante, muito conteúdo. As do Marcão, aqui também. As do Matemática, pra passar, estão aqui embaixo. E se você quer aprender o método MPP na íntegra, pra resolver tudo quanto é questão, tá aí, ó. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá na Prefeitura de Itaguaí. Faz uma coisa, aqui embaixo tem um link, clica, assiste uma aula do curso, vê os casos de sucesso e os bônus, e o bônus que nós preparamos pra você. Não perca, tá imperdível, vai te levar pra outro nível. E agora, a nossa mensagem. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, o que você tem que decidir, galera, é o que você vai fazer com o tempo que nos é dado. Faça, aproveite muito bem esse tempo. Porque o que você tem de mais valioso não é o dinheiro, não é o carro, não é o que você... Não é isso, é o tempo. É a única coisa que você não consegue voltar a recuperar. Então, aproveite, use a seu favor. Valeu? E se você quer participar de um aulão presencial comigo em Campo Grande, manda uma mensagem pra esse número 997 5 4281, tá? Falando, eu quero o aulão. Aí eu vou te mandar todas as informações. Vai ser no dia 29 de março esse aulão, de 9 às 12. Beleza? Vai lá, manda uma mensagem nesse WhatsApp aí que aí eu te mando todas as informações. Show de bola? Dia 29 de março, é só confirmar aqui o número, tá certinho o número, 997 5 4281. É isso mesmo, manda, eu quero participar do aulão e bora aprender. Valeu? Galera, um grande beijo, um abraço, até a próxima, valeu!